E aí Tá começando a bater aqui também Tá fazendo dois anos aqui né Então gente, pra vocês verem Isso daqui ó, tem praticamente dois anos que a gente conseguiu Estar essa obra aqui tá A gente fez primeiro essa obra aqui, conseguiu sair Ela deu vazão ao rio, porém essa parte que a gente tá pisando aqui agora Essa parte aqui ó Ela era totalmente, ela era uma rua na verdade Essa parte aqui, infelizmente Por conta da chuva, vocês podem ver ali também ó Que tá tendo a erosão muito grande ali do solo E a gente vai mandar esse vídeo Que o pessoal falou que não tinha fotos, não sabia como é que tava O problema é que a população pede, a população suplica E vocês não ajudam A gente vai pra cima e vai conseguir fazer isso aqui A gente vai mandar o ofício, vamos mostrar pras pessoas Que realmente o pessoal aqui precisa tá E ó, isso daqui tá pra acontecer uma tragédia Olha ali pra vocês verem ó Ali já tá caindo já aquela parte dali ó Aqui onde nós estamos ó, já tá rachado aqui ó Tu não mostra aqui